Os compromissos de política pública se mantêm, mas se não tem renda, crescimento de renda, cai a receita. Então, começa a dar déficit. Ou seja, a solução é cortar, cortar? Não, é um tiro no pé. Vai agravar o problema. Aqui eu acho que vale a pena. Explicar uma coisa, muitas vezes parece óbvia, mas nem todo mundo tem conhecimento. Que é o discurso demagógico de político, com a rara exceção do aqui presente, que é assim, eu vou me comportar como a senhora dona de casa. Cuidar da despesa, cortar a despesa. Agora, a senhora dona de casa acredita nisso. É um discurso muito convincente. E aí o empresário acredita nisso também. Cortar gás, cortar gás. Só que o Estado não é nem uma casa, nem uma empresa. É o contrário. Quando o Estado gasta, ele arrecada mais. Pelo fator multiplicador de renda. Várias rodadas de gasto de renda, venda, venda, aí arrecada mais. Quando corta gás, arrecada menos. Beabá, keynesiano, considerado a maior economia do século XX, mas que os neoclássicos não conhecem. O pessoal que está, a equipe de ouro que está no governo, não passaria num beabá keynesiano. Então, agora está fazendo uma coisa que dá errado. Cortar gás, cair. Seria uma série de indicadores, mas só para falar, essa aqui é interessante. Vê o NSS, arrecadação tributária, que é em relação ao PIB. Então, cai o PIB e cresce. Até 2016. Você vê que cresce, mas não é legal essas coisas todas. Justamente entre o tamanho, próximo do déficit, que passou a ser déficit primário. Mas o déficit nominal, que aumenta a dívida, é devido a uma ação discricionada do Banco Central. Botou os juros 14% a 25% durante 15 meses. Então, custo com isso, que aumentou o déficit nominal extraordinariamente. Debate interditado. Juros não é problema. Alguém discute juros? Ah, não, mas é necessidade para combater a inflação. E para enriquecer as pessoas que investem no mercado financeiro. Então, esse é um tipo de debate que tem que ser feito. Por que o benefício do capital financeiro em relação ao capital produtivo que gera emprego? Todos os indicadores também vão entrar. Isso aqui é só mostrar o efeito sobre a dívida bruta, tanto o riquidão como o bruto. O juros que puxa, depois eu deixo a apresentação para vocês verem. Mas o efeito, isso aqui é dado oficial, o Banco Central. O PIB, que antes compensava, você vê, 6, 7, 8. E aqui começa a cair, cair, dá 2,1, 2,8. Mas aí vocês podem perguntar, mas por que mesmo caindo o PIB em 7,2, há uma compensação em relação à dívida? Porque aqui é o PIB nominal. Então, como teve inflação no período, você corrige. Aumenta em termos nominais. Por isso que está a dar uma pequena compensação. Mas aqui, evidente, já está a nossa receita, já está a nossa política pública. Prioridade número 1. Retomada do crescimento. Incentivos, mecanismos, que é um ponto fundamental a discutir nos brasileiros, como retomar o crescimento. Eu defendo uma proposta ousada desde já. Põe para debate, se vocês quiserem. Isso aí o mercado vai cair. Vai ser um... Segura o mercado. São Paulo vai estremecer, é paulista. É o seguinte. Equipe do Banco Central, composta pelo menos com metade de desenvolvimentistas. Eu gostaria totalmente. Seria uma coisa inédita na história brasileira. Pessoas que dão prioridade ao crescimento, ao desenvolvimentismo, na direção do Banco Central. Por quê? Todo Banco Central, independente do mundo, tem que combater a inflação e o desemprego. Só. A nossa jabuticaba não se discute isso. O esse Henrique Meirelles, não. Instrumento único, meta única. Fez uma coisa que é só no Brasil. O Banco Central não se preocupa com desemprego. É o melhor emprego do mundo. O melhor que o professor universitário na USP. que é sobe, sobe, sobe os juros e ganha dinheiro próprio. Quase igual ao Poder Judiciário. Faz a própria renda. Pessoas fazem a própria renda. Pode subir isso, pode subir os juros, sem limite. Não tem compromisso com o desemprego. Evolução dívida bruta, líquida, discutimos os motivos, mas esse gráfico vale a pena ver. Uma evidência que eu acho extraordinária. Esse gráfico, meu Deus do céu, ele vem até 2015. 2002, 2015. E o que ele faz? Isso aqui é a carga tributária, eu mostrei, não muda. E aí ele desconta. A da carga tributária, percebe ali, descontando, transferência de previdência, assistência social e subsídio. Ou seja, políticas públicas. Metade. Metade. Interessante. Metade. E aí você desconta dessa carga tributária, você alcançou? A carga tributária, você desconta os juros. Outra metade. Você vê que é 16, vai para 7,7. Vai 16,7, isso é 0,7. Ou seja, essa carga tributária, ninguém mexe, metade. Políticas por bem-estar social. e 1 quarto, que é 8%, juros. O resto que é custeio da máquina. Essa coisa que pagar professor, segurança pública, tudo isso que a gente acha que está faltando. Você tem que pagar, né? Ninguém trabalha de graça. É pagamento pessoal, mas entra isso. Então, eu acho muito didático isso. Você tira, você vê, o problema está em pessoal, do problema. Não. Basicamente, é juros. Uma ação discricionária.